Bom, boa noite a todos. É um prazer em revê-los aqui na nossa reunião científica online pelo Zoom. E a gente estava conversando anteriormente, é um prazer, aliás, esse módulo de apresentação é interessante porque pessoas que passaram pelo Celafis podem nos ver, assistir, rever, matar a saudade das apresentações das pessoas. Hoje a gente tem o Martim Horta e a Patrícia Vidal. O Martim está lá no México e a Patrícia lá na Irlanda. E, doutor Vidal, dá um alô para eles aí. Uma saudação. Muito bom, Patricinha. Como é que está aí? Revivendo o dia de novo? Falaram que o Ira voltou aí depois da sua chegada nesse país. Agora já fez um ano que eu estou aqui de novo, readaptando. E estamos aí, né? Agora esperar para trabalhar. E você, tudo bom, Martim? Como está México? México está já alcançando... Brasil está com México disputando o primeiro e o segundo ponto no coronavírus nas Américas, certo? Certo. Certo. Eu acho que vai ganhar o Brasil. Vai, Brasil! Sim, com a bestia que temos como presidente, vamos ganhar, sem dúvida. Aí acho a mesma coisa aqui. Mas estou bom. Legal. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Isso aí. Hoje nós temos duas apresentações, uma com a Carolina e o professor Júnior. Nós iniciaremos com a Carol. Carol, pode compartilhar a tela e fazer a sua apresentação. Os demais, por gentileza, deixa o microfone no mudo, por gentileza. Vontade, Carol. Boa noite. O artigo que eu vou apresentar para vocês no dia de hoje, na noite de hoje, científica, é um estudo, é uma associação do tempo de atividade física extenuante, o longo período de exposição na atividade física extenuante, e tempo excessivo sentado, com a incidência de osteoartrose de joelho radiograficamente encontrada. A pesquisadora... Esse aqui é um artigo publicado nesse ano. Acho que não deixei aqui a data, né? A pesquisadora é a Alisson, ela é uma pesquisadora jovem, é uma quinesióloga, é fisioterapeuta, que ela trabalha na parte de terapia física da instituição Moved Sense, na Universidade de Fingred. Uma pesquisadora jovem, mas tem bastantes publicações nesse tema. Bom, então, nesse artigo, ele nos apresenta os benefícios da atividade física, né? Que preserva ou impede o desenvolvimento de alguma incapacidade física. E também nos apresenta que o tempo sedentário tem ou traz resultados adversos à saúde, independente dos níveis de atividade física. Então, quanto tempo eu fico sentado vai prejudicar a minha saúde, independente de quanto eu faço de atividade física. E isso traz uma alerta para fazer a promoção da atividade física e a redução do comportamento sedentário, sendo como estratégias de baixo custo e fáceis para implementar na saúde, implementar melhorando a saúde e a qualidade de vida. E como reflexão, um estilo de vida, de inatividade ou sobrecarga, também pode ser perjudiciais para a saúde da articulação. Então, você traz esse questionamento, que não se tem assim em ciência, o que realmente pode trazer as complicações. E aí, para osteoartrose de joelho, entende-se que são fatores relacionados à dor, inflamação. Existe uma diminuição na confiança, geralmente complica algumas atividades, o que entendemos como funcionalidade. Se tem algumas intervenções específicas para os fatores relacionados a tratamentos, ou que esses fatores estão na literatura muito escassos e entende-se de alguma parte que eles sejam inadequados. Ainda não temos evidências suficientes radiograficamente que as pessoas de alto risco com sintomas mínimos ou leves tenham uns danos maiores ou que não sejam comuns. Então, pode ser que algumas pessoas que não têm essa incidência radiográfica, essa evidência radiográfica, não quer dizer que eles não tenham a lesão. A atividade física, então, tem alguns programas instituídos para a fase inicial, que é onde tem mais eficácia e provavelmente maior alcançabilidade. Os padrões de atividade física, eles vão depender ou podem variar ao longo do tempo, de acordo com a saúde do indivíduo, com as experiências pessoais, com os atributos psicossociais, com alguns fatores sociais, físicos e ambientais. Então, todos esses fatores aqui, eles podem trazer alguma alteração ou alguma complicação no nosso joelho, os fatores associados. Quando vamos ver os níveis de atividade física, especificamente, e o comportamento sedentário, se entende que há algumas variações na trajetória da vida e que essas alterações ou essas mudanças no padrão do comportamento pode ser ou não ser um fator determinante de osteoartrose. Seguir e acompanhar ao longo do tempo pode ajudar na saúde pública, como? Trazendo promoções de atividades e estratégias de intervenção para reduzir o comportamento sedentário, que a literatura traz algumas divergências de que o comportamento sedentário, ele pode trazer maiores complicações na saúde da articulação, tanto quanto a atividade física extensa ou vigorosa. E aí, então, esse artigo se planteia alguns objetivos, entre eles está identificar a trajetória da linha de base durante oito anos, na participação em atividades físicas extenuantes e o tempo sedentário excessivo. Além deles, avaliarem associações dos praticantes de atividade física extenuante com o tempo sedentário excessivo e ver a incidência na osteoartrose de joelho durante uma linha de base até 10 anos de acompanhamento. E, por último, eles querem identificar os fatores associados à participação da atividade física vigorosa e o tempo sedentário excessivo. Então, eles querem ver quais são esses fatores que vão determinar a saúde do joelho. Os participantes, então, eles fazem, primeiramente, parte de um estudo de corte. Essa é uma análise secundária dos dados coletados de osteoartrosis e initiative, que é esse OAI, que vocês vão ver em algumas partes. Esse OAI é um estudo prospectivo de corte longitudinal, tanto de homens como de mulheres, que estão entre os 45 e os 79 anos. As avaliações são feitas anualmente e os participantes desse estudo começaram em 2004 em quatro locais diferentes. Então, eles fizeram avaliações em Baltimore, em Maryland, em Columbus, em Ohio, em Pittsburgh, em Pennsylvania, California, em, isso aqui que não sei pronunciar, em Rhode Island. Então, esses diferentes lugares foram, essas cidades foram onde fizeram as avaliações. E o risco de osteoartrosis de joelho, os participantes com alto risco, mas sem evidência de doença radiográfica, foram uma das características. Esse COAO, ele é osteoartrosis de joelhos, o que está na versão inglês. Que provavelmente, nos resultados, nas tabelas, vocês vão identificar esse COA. Então, os critérios de inclusão para esse estudo, especificamente, para essas associações, foram os sintomas frequentes de joelho, de dor de joelho, mais dois dias a um mês ao ano, excesso de peso corporal para cada grupo específico, lesão prévia de joelho, causando dificuldade, pelo menos por uma semana, cirurgia anterior de joelho, histórico familiar, de substituição de joelho, e nódulos de reberto. Eles, como os critérios de exclusão, como foram vários, eles colocaram um ou mais dos seguintes itens, na ausência de artrose de joelho. Então, eles podem não ter artrose de joelho no momento da avaliação, mas se tem alguns desses sintomas, eles serão incluídos na pesquisa. Os critérios de exclusão eram artrite inflamatória, estreitamento do espaço articular, uma substituição de joelho, bilateral, durante os últimos três anos, contraindicação para ressonância magnética, um uso de ajuda externa de esbengala, andador, que substituísse mais de 50% da marcha independente, comorbidades grandes e participação em ensaios clínicos duplo sexo. Então, os participantes, eles tiveram todas essas categorias, essas classificações, foram saindo, entrando alguns, e ficamos nesse estudo com 1.194 participantes, que são os que vamos analisar e com os que vamos ter os nossos resultados. Então, os materiais e os métodos, eles utilizaram o questionário PACE, que ele foi tanto para atividade física como para comportamento sedentário. Na atividade física, os participantes tinham que responder as perguntas que estão aqui embaixo nos últimos sete dias. então, com que frequência você participou de atividades esportivas e recreativas extenuantes, como corrida, natação, ciclismo, tênis de sol, dança aeróbica, esqui ou outro tipo de atividades. E, em média, quantas horas por dia você praticava essa atividade extenuante, né? eu fui lá procurar, pesquisar, ver como que era esse PACE, realmente, eles são divididos em dez questões, aproximadamente, e ele específico para idoso, é um questionário italiano. Tentei ver aqui a validação específica dele no Brasil, mas eu vi só de algumas questões. eu não vi o PACE completo, aí, não sei se foi que eu não achei, porque tem questionário específico para osteoartrose, tinha algumas questões, mas aí eu não achei, pelo menos na minha busca, a parte de validação daqui no Brasil. Quando fomos ver a inatividade física, então, o tempo sedentário excessivo foi definido em cinco dias, mais ou menos, quatro ou mais horas por dia, nas seguintes atividades, nos últimos sete dias. Com que frequência você participa de atividades como sentar, ler, assistir TV ou fazer artesanato e, em média, quantas horas você se envolvou nessas atividades. Avaliação da osteoartrose de joelho radiográfica, então, eles tiveram diferentes critérios, eram dois especialistas que fizeram a avaliação e eles tinham a característica dos graus de avaliação, então, se entre os participantes que não apresentaram osteoartrose de joelho eram classificados como grau zero ou se estavam em ambos os joelhos na linha de base foram identificados radiograficamente no grado dois. e isso foi feito durante os dez anos de avaliação. Se identificaram algumas variáveis que elas poderiam ser variáveis intervenientes, né, então, eles analisaram as avaliações de fatores demográficos e relacionadas à saúde, porque a literatura apresenta que tem algumas modificações de acordo com essas variáveis. Então, tem a raça, a etnia, o nível educacional, as comorbidades, se tinha algum nível de comorbidade, ele foi categorizado, os sintomas depressivos, então, esses sintomas depressivos foram por um score de 0,60, os scores mais altos eram aqueles que tinham piores sintomas. O IMC foi classificado de acordo à Organização Mundial da Saúde, foi utilizado esse WOMA, que é o Western Ontario de Max Schuster da Universidade, é um questionário, mais ou menos, mas eles só utilizaram duas coisas dele, e foi a parte de dor, que é no intervalo de pontuação de 0 a 20, scores mais altos, dor mais intensa, e a função física de um intervalo de pontuação de 0 a 68, scores mais altos, pior função física do idoso. Analisaram o sono, então, veram na última semana como a pessoa referia o sono segundo esse item do CESD, que é o outro questionário que eles trabalham, e dores na articulação, então, foram avaliadas separadamente algumas articulações, com a pergunta para ver no último ano se tiveram alguma dor ou não nessas outras articulações que intervinem no movimento da funcionalidade. Leção no joelho, então, foi consultada como já machucou tanto o seu joelho, que impediu você ter uma função física, ou já houve algum tipo de cirurgia, e dependendo do resultado, se avaliou a confiança do joelho, então, se tinha confiança ou não no joelho, isso era para identificar a segurança em relação ao andar. Isso foi na escala de cinco pontos. Foi analisada a velocidade da marcha em 20 metros e a força foi avaliada pela flexão de joelho, quantificada pelo Goodest Rancher e até 60 graus. Na análise estadística, então, apresentaram inicialmente esse GBTM, para mim foi uma novidade esse GBTM que é a divisão por grupos, isso é feito no STATA, eu realmente não conhecia, e é um modelo de trajetória baseada em grupos. Então, dependendo dos resultados que se eu tivesse nos questionários, eles jogavam lá no STATA e o STATA fez uma subdivisão de grupos de acordo aos critérios das respostas. Então, cada resposta de acordo à proximidade iam se associando e aí o GBTM ele dava a classificação dos grupos. Foi feita a regressão logística para analisar a atividade física extenuante extenuante com o tempo sedentário excessivo no momento da exposição com a osteoartrose de joelho radiograficamente incidente nos 10 anos como resultado. Então, o fato de eu estar exposto à atividade física extenuante ou tempo sedentário se isso durante os 10 anos resultou em osteoartrose de joelho nos 10 anos. Foi feita a regressão logística multinominal para a divisão dos subgrupos então pegaram os subgrupos que me deu o GBTM e analisaram os subgrupos de atividade física como exposição e no tempo sedentário como resultado nos subgrupos então pegaram os subgrupos de um e do outro e fizeram a regressão logística. E por último os modelos multivariáveis que aqui foi onde eles fizeram as análises com as variáveis de saúde e as variáveis demográficas. Então quando vamos ver os resultados eles nos apresentam aqui essa primeira figura onde a gente encontra na figura um A que é essa aqui que está do lado esquerdo está nos resultados do GBTM dos subgrupos então quando vamos ver a trajetória da atividade física extenuante foi dividido em quatro subgrupos então todas as respostas dos 1119 participantes que se obtiveram eles foram divididos em esses quatro subgrupos e esses quatro subgrupos é o que vai nos fazer entender depois a classificação então o preto aqui é a base praticamente que ficava sem nada de atividade física quem fazia o cinza é quem fazia pouca atividade física extenuante ou era improvável o azul era moderado ou declinava tipo mais para baixo e quem fazia alta atividade física extenuante é o laranja já do lado B que é o do lado direito encontra-se os resultados dos subgrupos que aí foram divididos só em três grupos então quem tinha uma baixa frequência de tempo sedentário de uma moderada frequência ao azul e uma alta frequência de tempo sedentário ou laranja nos resultados aqui na tabela 1 então vamos encontrar o total que foram 1.194 participantes no total eles tinham umas características de uma idade uma média de idade de 58 anos a maioria eram mulheres e o IMC médio estava em 26.8 esses resultados quando vamos ver aqui no azul vocês vão encontrar o que é a atividade a trajetória dos subgrupos então aqui estão todos os subgrupos e como eles se comportaram em relação a essas características então vamos ter que então temos aqui que a maioria das porcentagens se encontram na parte da atividade física que não fazia atividade física extenuente quando vamos visualizar aqui no tempo sedentário nas trajetórias do tempo sedentário encontramos que no total a maior frequência está em uma baixa frequência de atividade quem estava a maior idade então tinha mais frequência ou na alta frequência já quando vamos ver tanto mulheres a raça a educação eles apresentaram baixas frequências de comportamento sedentário a tabela um ela era um pouco ela é um pouco extensa então eu dividi ela em duas partes para poder ter uma visibilidade dela aqui essa segunda parte então da mesma tabela encontra-se o mesmo comportamento para quase todas as variáveis a única variável que apresenta uma alta uma alta incidência na prática de atividades extenuantes foi a a força muscular de do quadrismo quando vamos ver aqui a atividade sedentar então a maioria apresentou do joelho do joelho perdão do joelho apresenta aqui a maior frequência no baixo na figura 2 temos aqui então a a incidência então aqui nos apresenta o recho nos quais eles nos apresentam que quando quando vamos ver esse hoje aqui é quando decresce ou quando passa do 1 em quando aumenta né então eles vamos ver aqui que eles têm qualquer uma das atividades esse primeiro aqui é da atividade física então a prática de qualquer atividade foi significante de 066 com intervalo de confiança de 047 a 093 quando eles fazem isso aqui não foi ajustado né aí quando eles fazem ajustado não aparece significante isso aqui quando eles fazem quando fizeram a associação de baixa atividade extenuante ajustada teve uma uns resultados significantes um de 064 com um intervalo de confiança de 044 a 091 perdão Carolina não ajustado isso aqui é não ajustado nos dois resultados foram os dois não ajustados quando ajustados eles não apresentam valores significantes aqui chama-se de ajustado quando ajustaram por idade por sexo e por IMC essa figura aqui ela estava como anexo ela não vinha no artigo mesmo mas acho interessante mostrar que ela aqui é do tempo sedentário então essa anterior era do tempo de atividade física extenuante e esse aqui é do tempo sedentário nessa trajetória de 10 anos as linhas que estão ponteadas elas são elas são as que foram as que foram não ajustadas e as que estão em linha contínua são ajustadas e aí nenhum dos dois apresentou resultado significante no Word né na tabela dois então eles nos apresentam na associação entre essa atividade física e os subgrupos então mostrou-se aqui que um incremento na idade nesse passar do tempo aumentar cinco pontos no IMC e eu ter uma dor aumentada durante esse período de três unidades associou-se com a baixa probabilidade a baixa probabilidade de eu ser participante de atividades físicas extenuantes quando vamos ver a força de joelho com o nível educacional os resultados eles já me apresentam que eu ter a força e ter maior força e ter um nível educacional maior então ter faculdade me associa positivamente com eu participar das atividades extenuantes de atividade física e aí os sintomas depressivos quem tinha sintomas depressivos quem apresentava teve uma associação com a participação da atividade física extenuante baixa e moderada para essa categoria já a tabela 3 ela vai me apresentar as associações desses subgrupos com os subgrupos de comportamento sedentário então quando vamos ver que eu ter um incremento ser mais velho ter um incremento no meu IMC de 5 unidades e ter mais de uma comorbidade durante todo esse período de vida eu posso estar na atividade moderada ou alta na frequência de tempo sedentário uma coisa que me deixou assim meio foi a discussão deles eles discutem eles me trazem os resultados deles na discussão bastante assim tentando discutir mas por que porque esse aqui o artigo manifesta que ele é um dos artigos pioneiros em relação de tempo com atividade física tempo sedentário associado à incidência de osteoartrosis de joelho e entre a discussão que eles apresentam eles mostram algumas referências de que a atividade física extenuante de intensidade baixa e moderada que eles chamam de mais ou menos uma duas horas por semana pode ser um fator protetor para a saúde desse idoso desse adulto mais adultos mais velhos de alto risco de osteoartrosis de joelho podem realizar atividade física moderada com segurança sabendo que vai ter múltiplos benefícios para a saúde e aí isso traz uma questão de que o tempo sedentário no idoso é excessivo então a literatura eles já apresentam que o tempo do idoso ficando sentado é maior e isso é um risco elevado e os resultados aqui mostraram que pode ser um risco elevado ou reduzido para apresentar incidências radiográficas de osteoartrosis de joelho e aí a literatura traz que a maioria dos idosos aproximadamente 32 a 75% dos idosos são classificados no subgrupo de inativo então são aqueles que têm mais tempo sedentário e isso traz uma discussão e uma alerta para a saúde pública em entender que o aconselhamento para a atividade física como parte do tratamento padrão da reabilitação da osteoartrosis de joelho inicialmente na fase principal inicial da leção pode sim ser colocar atividade física porque nessa fase inicial nesse estado inicial é muito mais provável que o idoso comece a fazer atividade já quando você tem um nível de dor ou uma incidência maior é um pouco mais complicado e aí você traz um artigo que o exercício e atividade física são recomendadas para o tratamento se na primeira linha de atenção para osteoartrosis de joelho quais são os pontos fortes e as limitações desse artigo então como pontos fortes a gente encontra que eles analisaram os dados do OAI que a corte grande vem caracterizada que eu apresentei para vocês os altos riscos da osteoartrosis de joelho era mais provável que o aumento de atividade física fosse bem sucedido e possível antes aparecer danos articulares e dor crônica os modelos de trajetória então eles colocam como ponto forte o fato de eles terem feito essa subdivisão de grupos que ele foi baseado ao comportamento que é um comportamento dinâmico de cada pessoa e que ele vai variar ao longo do tempo e aí quando vamos para as limitações encontramos que eles vêm como limitação a medida de autorreferida de ter avaliado atividade física com auto preenchimento de atividade física e de comportamento sedentário porém ter feito isso com acelerometria ou com uma avaliação um pouco mais sensível trazeria maiores gastos na pesquisa o tempo de acompanhamento acredita neles que a possibilidade de fazer um acompanhamento mais longo poderia sim trazer provavelmente resultados positivos à incidência da osteoartrosis de joelho porque aqui só apareceram dois ou três resultados positivos em relação à atividade física e tempo sedentário e esses resultados não podem ser generalizados já que foi só para uma amostra específica de alto risco de osteoartrosis de joelho e que teriam que ter as mesmas características deles dessa amostra que eles foram bem sensíveis e cuidadosos a terem em relação à idade e escolaridade então como conclusão o artigo apresenta que das 1.194 pessoas que tiveram alto risco para osteoartrosis de joelho e foram acompanhados nos períodos de 10 anos a participação extenuante de atividade física não foi associada a aumento de incidência de osteoartrosis de joelho isso radiograficamente quando eles vêem a atividade física e osteoartrosis de joelho os idosos com alto risco de osteoartrosis podem se envolver com segurança na atividade física extenuantes 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 um nível moderado para se promover a saúde geral e o bem-estar já só em relação à atividade física a função do idoso relativamente alta e a dor leve foi os participantes não praticavam essa atividade física extenuante isso mais ou menos 50% da população que teve essas características e em relação ao tempo sedentário aproximadamente 40% que apresentaram essa função relativa de dor e função alta de física e dor leve apresentaram esse 40% de atividade física sedentária por tempo excessivo de 40% Obrigada professor Maurício Obrigado Carol pela sua apresentação muito boa slides bons template muito bem utilizado e vamos iniciar a nossa discussão alguma pergunta sobre o artigo apresentação e qualquer outro detalhe Vamos pela convidada internacional primeira Patrícia você tem algum comentário quer fazer alguma pergunta Oi eu estava mais observando que pelo que a Carol estava descrevendo o artigo que a maioria dessas pessoas são mulheres então eu achei até que fosse relacionar mais alguma outra coisa com relação ao quadril porque é crítico no joelho às vezes tem alguma discussão também no quadril tem alguma relação bem forte entre joelho e quadril quando a gente fala de mulheres né e eu não sei se eles falaram sobre também eles falaram sobre o nível educacional dessas mulheres mas eu não sei se falaram também sobre ou se você mencionou e eu acabei não me atentando a parte de trabalho se essas mulheres trabalham se tinha alguma atividade de trabalho se elas ficavam em casa qual que era tipo alguma descrição assim com essa relação Obrigada Pathy pelas colocações aí a pergunta então em relação às dores eles analisaram outros tipos de dores tipo no quadril e no tornocelo porém eles não trazem aqui nenhuma relação porque realmente não não foram tipo o objetivo inicial era da atividade física extenuante na incidência da artrose de joelho e aí eles não fizeram mais relações eles só manifestam na introdução que é necessário que é preciso ver essa questão de dores em outras articulações pela relação da marcha só e como não teve tanta alteração na funcionalidade não trouxe essas colocações em relação à parte de trabalho eles não viram pelo menos num artigo aqui eles não manifestaram nessas questões a única coisa que pode ser que no questionário que eles têm porque é uma plataforma gigante esse I.O. eles coletam muitas informações então pode ser que lá tenha se coletado essas informações mas para análise desse artigo específico não foi não foi colocado Obrigada Imagina Obrigado Patrícia Obrigado Carol Pedro Paulo por favor Pedro Pedro Chegando Cheguei Moisés Vamos lá Tem pergunta? Não só eu gostei bastante porque sabe daqui meus problemas que eu tenho no joelho mas eu entendi bastante gostei do artigo só dizer parabéns para Carol mesmo Obrigado Obrigado Matheus tem alguma consideração hein? Primeiramente parabéns Carol pela sua apresentação não Maurício acho que foi bem esclarecedor a apresentação não tenho nenhuma pergunta o professor Júnior Parabéns Carol pela apresentação antes de fazer qualquer comentário lembrar que eu não vi os slides da Carol e a Carol não viu os meus depois vocês vão entender porquê porque até análise estatística dos trabalhos são parecidas não são idênticas mas parabéns eu também fui atrás dessa análise acho que talvez eu espero tentar explicar tão bem você mas essa análise de GT GBTN é uma análise de consistências no artigo que eu vou apresentar eu nunca tinha ouvido falar e assim é a consistência de um de um determinado perfil dentro de um grupo e aí eu também tive que me matar se eu soubesse a gente tinha estudado juntos mas como não combinamos não combinamos não vai dar muito certo mas eu espero que fique um pouco mais claro porque o meu trabalho é basicamente só esta análise bom, vamos lá a primeira coisa qual que é o recado que eu tenho que levar do artigo para casa então assim pelo que eu consegui perceber eu vou falar do comportamento sedentário então parece que o comportamento sedentário apesar de não significativo quando ajustado ele influencia sim nessa dor dessa óssea o artigo de joelho não bom, com problemas do joelho porque eu não entendo muito dessas coisas mesmo não sendo significativas e a atividade física então quando eles trazem aqui os resultados realmente respondendo primeiro a parte da atividade física do comportamento sedentário eu ficar ou não ficar muito tempo comportamento sedentário não foi significativo de me trazer maiores problemas no meu joelho ok então não posso falar se você fica muito tempo parado você vai ter problemas no seu joelho pero esse artigo não pode se falar isso e aí cai um pouco por terra segundo esses resultados aqui em relação de que sempre se fala que se você faz atividade física extenuante você está lecionando seus joelhos e aqui esse artigo ele apresenta que não o fator de eu fazer atividade física ao longo período durante 10 anos que foi o tempo de acompanhamento não trouxe a incidência de artrose de joelho então pode se o idoso fazer atividade física extenuante em uma intensidade moderada que eles chamam de uma duas horas então uma atividade extenuante eles classificam como o que? como deixa eu pegar aqui as aqui as atividades esportivas como corrida natação ciclismo tênis dança aeróbica esqui ou outro tipo que eles já deixavam abertos para eles selecionarem mas inicialmente eram essas né então ah eu posso correr pode pode correr sim ah mas é que se eu corro vou desenvolver o suartrose não não é tão assim mostrado nesse artigo aqui parabéns professora foi ótima apresentação obrigado professor Luiz deixa eu ligar aqui demora um pouco até ligar bom Carolina primeiro tá bem não tem como deixar de elogiar o layout e o aspecto visual dos seus slides esse lado clean assim eu não sei fazer e prefiro o lado os slides escuros mas não posso deixar de reconhecer que esse visual clean é extremamente agradável e leve né não cansa a vista e tal eu achei bem bem legal parabéns pelo layout dos dos slides tá é você aí vai pro grupo da da terceira idade e também todos os grupos vocês acham que esse GBTM daria pra gente aplicar nos nossos estudos de NAIS que agora o o Júnior esclareceu ainda mais né que ele possibilita uma análise de consistência e aí me veio a cabeça por coincidência hoje o Vitor tocou na questão do tracking ele avalia o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo né se o indivíduo melhorou ou piorou ao longo de algum tempo você acha que esse GBTM e o tracking carolina não tô vocês estão me ouvindo é que pra mim deu uma travada aqui apareceu aqui internet inestável não sei se foi pra todo mundo mas acredito que foi só pra mim mas eu consegui te escutar assim em relação do tracking e esse GBTM se a gente conseguiria realmente eu achei assim pra mim era uma novidade eu não conhecia esse GBTM e achei bem bem bacana porque ele quando eu fui ver e estudar os resultados ele ele vê a consistência dos resultados e ele divide o quanto que esses resultados aí ficou pra mim a dúvida mas tipo se eles ficam muito distantes ele faz um grupo diferente né porque já vamos supor se eu venho tendo respostas de 1, 2 1, 2 1, 2 durante os tantos anos que eu venho fazendo avaliação aí quando eu vejo um 4, 5 ele vai fazer outro grupo e esse grupo de essa classificação no final que eles falam de uma duas horas é mais ou menos isso que é a consistência de resultados que apresentaram aqui então eu faço de uma duas horas de atividade física extenuante e não apresentei leção de joelho então acho que pode sim acredito que seja uma estratégia interessante pra pra analisar e avaliar em relação a nossos trabalhos tanto pra embelecimento como pra as crianças mesmo acho que é uma coisa bem bacana de tentar ver e tentar fazer né legal aí como profissional de educação física que vai utilizar isso pra um dia prescrever atividade física para esse paciente de osteoartrose de joelho né pelo que eu entendi a atividade física extenuante não compromete a a a lesão o estado dele né de osteoartrose no joelho e aí ele cita ali algumas atividades correr andar de bicicleta é jogar jogar tênis algumas atividades ali tá é você não acha e aí você como fisioterapeuta que precisaria ver é é atividade por atividade por exemplo se o cara vai fazer o agachamento que não não tá fazendo parte aí mas é uma atividade extenuante tá e aí ele faz ou não faz uma atividade cujo a articulação do joelho está especialmente solicitada é faz tipo se é pra ter assim a recomendação que vem aqui a gente só precisa ver que assim essas atividades não te predisponem pra ter leção de joelho então o fator de eu falar ah não é que eu corro eu tô acabando com meu joelho isso durante 10 anos não foi apresentado pensando em uma atividade extenuante de uma duas horas ok ele não desenvolveu astroartrose de joelho agora a pessoa que tem a astroartrose de joelho já instalada ele pode fazer os exercícios sim extenuantes de uma intensidade moderada e eu como fisioterapeuta também vou mais por essa linha eu prefiro uma pessoa tem que ver pessoa por pessoa mas eu prefiro uma articulação que se movimenta e não uma articulação que se atrofia porque eu deixei parada por um tempo né eu consigo trabalhar de um jeito diferente se eu quero fortalecer o que que eu preciso mais no momento do meu joelho estar lecionado eu preciso mais de quadríceps eu preciso uma musculatura forte pra dar uma maior estabilidade já que minha articulação ela não tá então eu vou trabalhar com a musculação eu vou e aí ah eu não gosto de musculação eu posso fazer a bike com a adaptação da angulação do joelho entendi então perfeito parabéns tá pela apresentação você foi bem clara na exposição tô bem satisfeito obrigado obrigado Luiz bom conta do horário eu vou falar depois doutor Vitor termina tá Josivaldo obrigado Annali Annali Arias eu não a conheço o Josivaldo eu conheço Annali Annali a apresentação legal vamos lá Carol o que te chamou mais atenção nesse trabalho o que me chamou mais atenção eu vou te dar eu vou te dar dois dois é o atividade física extenuante o resultado que ele foi que obteve ou tempo sedentário atividade física extenuante realmente me me trouxe uma coisa que eu achei bem interessante eu sempre escutei na literatura sempre vi que até você correr por exemplo eu que faço corrida eu sempre falei putz eu tô ferrando meu joelho eu tô levando meu joelho pro chão mas no momento que eu vejo essa recomendação que provavelmente não tem significância esse esse fator e eles foram bem cautelosos sem tirar provavelmente a herência a parte hereditária de ter incidências no joelho eu acho que é bem interessante me me pareceu bem bacana essa parte de tentar tirar um pouquinho por terra essa informação de da atividade física extenuante e leção no joelho no baseline eles já tinham osteoartrite osteoartrite ou osteoartrose osteoartrose artrose osteoartrose no começo eles já tinham ou não sintomas frequentes na inclusão eram sintomas frequentes de joelho leção prévia assim coisas mas não que tivesse na osteoartrose mesmo por incidência radiográfica eu vou na linha do Luizinho pelo tipo de atividade física executada porque a gente poderia colocar aí os exemplos que você mostrou no artigo tinha atividades de impacto outras por exemplo natação não tinha o cara pode estar ofegante mas não tem absolutamente nenhum tipo de impacto apesar que a gente já viu trabalhos mostrando que em corredores a osteoartrose ela não aumenta durante um período de cinco anos mesmo participando de corrida mas não tão extenuante quanto você comentou aí nesse trabalho então talvez ajustar um pouquinho pelo tipo de atividade física faria a diferença você acha que ele aponta dois aponta que questionário que como não foi uma medida foi uma medida subjetiva as pessoas foram perguntadas não foi uma medida objetiva um acelerômetro ou qualquer outro tipo de avaliar de instrumento para avaliar o nível de atividade física e e a radiografia é é o melhor instrumento para avaliar esse tipo de lesão aí se você puder falar pelo menos dessa diferença o que a radiografia faz o que a tomografia faz e ainda a ressonância é a diferença entre eles para mim e para os demais aí que talvez não conheça tá você acha você acha que a radiografia é o melhor para avaliar isso assim a radiografia ela pode trazer informações bem bacanas em relação do osso né e como a gente quer ver especificamente o osso como que ele tá na sua estrutura a gente pode identificar então uma uma questão assim a radiografia o raio-x ele vai te trazer informações do osso principalmente já uma ressonância a ressonância ele tem uma sensibilidade um pouco maior então o fator de ser ele mais sensível pode te permitir visivelmente informações na musculatura né e nós temos nos tecidos moles já me sei de tecidos nos diferentes tecidos moles que temos não só na musculatura né e aí então é muito mais fácil só que é mais caro então como era um estudo populacional que é muito grande o raio-x ele poderia trazer as informações necessárias para esse momento lógico que uma ressonância ele vai ser mais precisa né uma ressonância magnética mas já é um pouco mais caro Só para eu entender aquelas linhas aquelas curvas lá de da atividade física nesses 10 anos todo ano tinha essa avaliação? Todo ano tinha na avaliação eles foram acompanhados todo ano fazia na avaliação nessas cidades e eles tem estudos gigantes desde 2004 até agora e até esse momento eles analisaram no período de 8 a 10 anos Tá é quando você colocou comorbidade comorbidade você colocou dois outros é só um só eu falei que ia arrumar e um e um alguém ia pegar né e uma dica quando a gente colocar uma tabela ou dividir uma tabela para o slide você faz o recorte lá no pdf seleciona a área que você quer e aí você aumenta o tamanho desse corte você coloca lá para 400 800 e aí você copia porque quando você faz a cópia ele fica gigantesco dentro do powerpoint mas quando você reduz o tamanho fica muito mais nítido a visualização da tabela então isso ajuda bastante e fica distorcido sabe você copia e cola então ele fica distorcido quando você aumenta na verdade essa distorção que aparece aqui estava no no artigo quando eu tentei assim o próprio artigo quando eu vi a tabela eu eu vi ela distorcendo eu falei eu estou precisando de óculos porque no próprio artigo eu estou vendo ela meio embaçada mas era do artigo já os gráficos eles não ficaram assim é é perdão desculpa é que eu vou ter que começar a live aqui da Unimed eu queria dizer que a menina seus slides foram maravilhosos incrível tua dedicação isso mostra teu carinho para apresentar eu acho que isso é muito importante que o profissional que está realmente com um compromisso de ensinar assuma toda essa essa verdadeira dedicação que você fez com teus slides que ajudou para qualquer um compreender bastante esse trabalho queria só fazer uma observação que logo no segundo slide ele disse que o autor fala que não existe acho que é nesse aqui esse lado aqui que os resultados são adversos à saúde independentemente do nível de atividade física esse independentemente do nível de atividade física foi rompido o Eclonomous Strokes que se você fizer 200 minutos por semana de atividade física 250 você consegue anular qualquer tipo de duração de sedentarismo que você tem a única novidade não sei se o Maurício já vai falar alguma coisa mas é do Eclon não sei como é que passou isso aí no Jamba mas tudo bem valeu desculpa tem que sair valeu parabéns obrigado doutor muito obrigado boa live fala da nossa viu amanhã esquece não tá ótimo eu particularmente achei em relação ao trabalho eu não esperava o extenuante mesmo porque eu já tinha lido alguns trabalhos anteriores mas o tempo sentado né o comportamento sedentário que a gente tanto defende defende no sentido de evitá-lo ele não mostrou nenhuma associação aí com os malefícios aí do joelho mas tá bom Carol eu gostei bastante do seu trabalho aí os slides muito bom muito bom e aí o